Este menino tem 12 anos e está no abrigo há dois. Em pouco tempo de conversa, ele se abriu comigo e contou um pouquinho da história de vida dele. Minha mãe não me esquece quando eu nasci e minha avó me espancava, quando eu tinha uns 7 anos e por aí. São lembranças dolorosas, mas que vêm sendo amenizadas graças a uma mulher que apadrinhou a criança. Ele falou que vai me dar um presente de Natal e ela falou que eu vou gostar muito, mas eu não sei o que é. A história é igual a deste menino, tem de montes nesse residencial, que é a casa de cerca de 40 crianças. As crianças que estão aqui foram afastadas do convívio familiar por diversos motivos. E assim como eu e você, cada uma delas possui uma história, sonhos e sentimentos que ficam ainda mais aflorados com a chegada do Natal. Mas engana-se quem pensa que o maior presente seja algo material que o dinheiro possa comprar. Aqui, as crianças não precisam de muito. E foi pensando nisso que o projeto Dando Colo e Carinho foi criado. O objetivo é a atenção específica, é um colo, é um carinho, é uma brincadeira, é um olho no olho, né? É uma atenção direcionada, um olhar sensível, uma escuta sensível, para que essa pessoa interaja com a criança e possa suprir para ela o que falta. O projeto é da Secretaria Municipal de Assistência Social e começou neste período natalino. A intenção é que continue. O melhor é que precisa de muito pouco para ser um doador. O primeiro é ter um bom coração, a vontade de ajudar, a vontade de ofertar esse momento de carinho único a essas crianças. Deverá comparecer ou ligar aqui no residencial, onde os nossos educadores e assistentes sociais irão fazer uma breve entrevista para identificar o perfil das pessoas e a partir daí é só disponibilizar então um pouco do seu tempo. Quem participa do projeto Dando Colo e Carinho não tem obrigação de adotar ninguém. Mas se a pessoa tem essa vontade, quem sabe este possa ser o primeiro passo. O colo e carinho pode ser um trampolim para isso, né? Ele não tem esse objetivo, mas a pessoa que participa do colo e carinho pode sim migrar para esses dois processos, ou de adoção ou de apadrinhamento no juizado. Para muitas dessas crianças, faltaram braços de mãe ou pai para balançar e calor humano para aquecer. Mas se o passado é uma terra que ninguém toca, o futuro pode ser embalado pelo bom coração, até que a realidade possa ser para eles muito mais do que grandes sonhos. Mas hoje qual seria o seu maior e melhor presente de Natal? Eu e uma família legal.